Música Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Legenda Adriana Zanotto